Imagina você sendo Deus por um dia, uma deusa por um dia. O que você faria? De qualquer maneira, independente de você acreditar na Bíblia ou não, eu quero trazer aqui uma reflexão. Uma vez Jesus estava fazendo as suas pregações e numa delas ele deixou claro que ele era filho de Deus. Ele disse que eu sou, quando ele falou eu sou, os judeus rapidamente, aqueles religiosos, começaram a pegarem pedras para o apedrejarem. E aí Jesus pergunta, tudo bem, por qual pecado vocês vão me apedrejar? E eles falaram, sabe o quê? Porque você sendo homem, você se fez igual a Deus. E Jesus disse, mas não está escrito nas suas escrituras, vós sois deuses? Ou seja, vocês são deuses. Se na escritura que você acredita, que você ensina, que você estuda a vida toda, está escrito que vocês são deuses, porque são todos filhos do Deus Altíssimo, Salmo 82, se eu não me engano, versículo 4, dá uma olhadinha lá. E se eu estiver errado, corrija aí, por favor. Você vai ver que tem isso daí, mas diz que como homens, como todo homem, você perecerá. Mas vocês são deuses. E aí Jesus usa esse versículo e traz à tona e fala assim, vocês são deuses, por que vocês vão me apedrejar só porque eu disse que eu sou filho de Deus? Veja bem, vós sois deuses, isso quer dizer que você é Deus, você que está me assistindo é uma deusa, eu sou Deus. É o que a escritura diz. Ah, mas eu não acredito nessa, você também é Deus de acordo com a escritura. Porque são todos filhos do Altíssimo. E todos são todos. Agora, pense uma coisa. Tem vários mandamentos ali, não só os dez, tem vários mandamentos no Velho Testamento que a gente não segue. Aí perguntavam sobre isso para Jesus e aí ele falou assim, ó. Tem um mandamento que é o maior. E você já sabe qual é, se você já o estudou. E que ele diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Aí, ele fala o seguinte, e tem um semelhante a esse. E qual é? Amar é o próximo, como a ti mesmo. A pergunta que eu te faço é aquela que eu fiz há um tempo. Eu falo, o que tem a ver um mandamento com o outro? Por que o outro, o segundo, é semelhante ao primeiro? Lembrando que isso tudo vai levar na mesma coisa, na mesma forma de crença que eu digo e na mesma responsabilidade que nós temos. Pensa agora. Por que amar ao próximo, como a ti mesmo, é semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas? Porque eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Mas ele fala, ó, uma coisa semelhante a essa é você amar o seu próximo como se fosse você mesmo. Primeiro, vamos nesse ponto que muita gente erra e falha. Que fala, ah, eu amo o próximo mais do que a mim e não sei o que. Está errado. Está errado, já não está fazendo direito. Porque você tem que amar o próximo como a você mesmo. Então, se você não se ama, não se respeita, não se cuida, sabe? Da sua saúde, da sua vida, da sua saúde mental. Se você não faz as coisas por você, não vem dizer que você está amando as pessoas mais do que outras. Porque o máximo que você pode fazer é aquele tipo de amor que você tem por si. Se você não se cuida, não se ama, não faz as coisas, você não consegue amar direito a outra, tá bom? Essa é a real. Então, se ame primeiro. Olhe para você. Cuide de você. Se ame. E aí você vê como que você pode ajudar as outras pessoas, amar as outras pessoas. Maravilha? Perfeito. Uma vez você tem isso. Ele disse que isso é a mesma coisa que o amar a Deus sobre todas as coisas. Aí volta aquele versículo, vós sois deuses. Isso só se encaixa se você realmente encaixar esse versículo, que o próprio Jesus também repete. E ele fez questão de mostrar que ele também o era. Ou seja, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, se eu estou me amando, eu estou amando a Deus. Se eu amo a você, que é meu próximo, a você que é minha próxima, eu estou amando a um Deus, a uma deusa. Compreende isso? Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu estou me amando e eu sou Deus, se eu estou amando você como eu me amo. Então, estou amando deuses, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Por isso, são semelhantes. Compreende. Porque senão, você vai pegar só o primeiro mandamento e vai fazer a bosta que um monte de gente fez. Que vai chegar lá e vai falar, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E Deus mandou eu matar todo mundo. Aí você vai fazer merda. Porque não é isso. Por isso que ele já está ligado uma coisa com a outra. Se você se ama e ama o próximo, você não vai fazer o mal para essa pessoa. Entende? É. Por isso, quando você entende que você é Deus, que você é uma deusa, como é que você se sente? Por mais que isso possa estar doendo na tua mente agora, você fala, não, não acredito, não é possível, não sei o quê. Não, isso vai contra... Imagina você sendo Deus por um dia. Uma deusa por um dia. E que você faria.